Salve moçada beleza, sejam todos muito bem vindos, é uma grande alegria e satisfação que nós vamos encontrarmos aqui em faceiro. Tirar da aula de hoje é tensa, cara, é uma aula maravilhosa, espero que vocês curtam e nós vamos trabalhar as figuras de linguagem, cara, vamos detonar esse assunto que, cara, PSS1 cai, PSS2 cai, PSS3 cai, vestibular cai, concurso cai, velho, todo mundo cai essa desgraça e aquele monte de nome e você tem que lembrar. Vamos então relembrar, moçada, quem são as figuras de linguagem, cara, que assunto maravilhoso que vamos detonar agora, vamos lá, moçada, bem faceiro. Então, cara, são várias figuras de linguagem, tá? Bastante nós vamos trabalhar aí e, cara, eu pretendo trabalhar, sim, com ênfase, os que mais caem, porém, vou mostrar os outros aqui, só para a gente ficar sabendo e ficar a par. Porque se cair, eu falo assim, ó, eu trabalhei, né? Ó, 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 tá? Então, vamos lá, Bolsonaro. Figuras de linguagem. Primeiro, cara, o que que é esse figuras aqui? Ah, PSS2 segurinha, vai entrar em figurinha. Figuras de linguagem quer dizer o quê? Estilo. Maneira de falar. Ups, senhor, tem a ver com estilo, então, tem a ver com estilo, cara. Em vez de falar assim, ó, um leão fugiu em Castro, eu digo, o rei das selvas está solto na capital nacional do leite. Cara, perceba, eu usei um estilo diferente. Eu posso deixar a frase mais objetiva, mais suave, mais direta, enfim, eu posso trabalhar a minha frase de uma forma diferente. Ao todo, estão essas bandidas aqui. Tá faltando algumas, acredita ainda, tá? Teve algumas que eu não coloquei aqui, porque, ah, velho, por os mais importantes aí, deu 36. Então, você calcule, cara. Professor, já vai ver as 36, cara. Ah, vamos ver as 36. Quantas, quais são as mais importantes? Tranquilo, cara, só umas 30, 33, 32, o resto não cai. Ah, tô brincando. Velho, vamos conhecer, então, as figuras de linguagem. Assuntos que despenca em prova e se tem que conhecer. Vamos lá. Tirada, começamos, então, com a metáfora tirada. O que que é uma metáfora? Você quer dizer algo e você faz uma comparação, ó. Seus olhos são luzes brilhantes, minha boca é um túmulo, aquela mulher é uma víbora, você é luz, é rai estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Isso é uma metáfora, beleza? Ah, então metáfora é uma comparação? Sim. Comparação é uma metáfora? Não. Como assim? Véi, metáfora é uma comparação direta. Comparação é uma figura de linguagem que utiliza termo comparativo. Você come como um porco, você age tal qual, o carro dele é rápido, tal como algo e assim por diante. Gente, reparem que eu sempre vou ter um verbo escondido aqui. É outra figura de linguagem que vamos ver daqui a pouquinho. Mas a diferença entre metáfora e comparação é que a comparação é, ela utiliza o termo comparativo, beleza? Um exemplo clássico que nós temos na propaganda. Lembra dela? Os pedestres são como os banhistas, as motos como os jetesquias, os carros são como as lanchas. Vem, vem cá. Opa. As motos são como jetesquias. Gente, jetesquias é marca. Quando eu troco a marca pelo produto, isso também é figura de linguagem? Sim. Chamamos isso de metonímia. Marca e volta. Tudo isso é metonímia. O autor pela obra, o inventor pelo invento, o símbolo pelo objeto, parte pelo todo. Tudo isso é metonímia. Até tem um macete, ó. O que é metonímia? Método, ideia mínima. Você fala o mínimo possível e se expressa. Em vez de falar assim, você já leu Memórias Postas, umas lembrancubas do autor Machado e Assis? Não. Eu digo o quê? E aí, já leu Machadão? Tô, tô lendo, cara. Tranquilo. Por que eu falei só Machadão? Cara, porque eu já sei que eu tô lendo esse livro. Que é esse que vai cair na prova, tá ligado? Então, tipo, cara, Edson é o nome do mundo? Não é o Edson. É a invenção dele. A lâmpada, Thomas Edson, assim por diante. Então, isso é metonímia. O mais comum, claro, é a marca pelo produto, né, cara? Essa imagem aqui representa bastante, né? Pô, Nescau, Gilete, que máquina 3, né? Gente, Nescau, Maisena, Gilete. Gosto do isopor, polistireno expandido, cara. Que loucura, velho. Ó, Danoninho. Hã, Danoninho? Não é Danoninho. Como é o nome do Danoninho? Que é só tipo Petit Suisse. Esse aqui é espanhol, que eu falei, tipo, italiano. Mas é um queijo tipo Petit Suisse. Então, na hora que for pedindo, ele compra. Não peça, Danoninho. Ah, vou pedir chaminho, chamitinha. Chamitinha, não. É queijo Petit Suisse. Se tua mãe trazer um queijo pra você, ao invés do Danoninho, não chore, tá? Sinédoc. Gente, é um tipo de metonímia. Às vezes, eles caem na prova como se fosse metonímia. Ele também representa a parte pelo todo. Como assim? Quando eu digo assim, ô, onde é que ficou o banheiro? Gil, você tá vendo aquele careca ali? Aquele careca? Ô, aquele orelha ali, ó, fala com orelha. Gente, vem cá. Quando eu falo assim, ó, o banheiro fica ao lado daquele careca. O cara é só uma careca? Não, gente. Mas por que eu chamei ele de careca? Isso é parte pelo todo. Ô, nariz, vem cá. Ô, orelha, vem cá. Gente, não gostei disso aqui. Isso aqui me representa. Beleza? Então, isso é Sinédoc. Parte pelo todo. Vamos lá. O IPG 2015. Olha como o cara vai vestibular essa praga. Vamos lá. Gente, tinha um texto, que eu não copiei o texto, obviamente. E nesse texto dizia que o sonho da criança era ter uma calói. Cara, o que é calói? É marca de bicicleta. Mas quando eu digo que eu sempre quis ter uma calói, eu digo que eu quero ter uma bicicleta. Isso é marca pelo produto. Isso é metonímia. Onde mais eu tenho metonímia? Gostler, Machado da Cis, autor pela obra. Comprei uma caixa de Gillette, que máquina 3. Na estante de livros e mais livros. Não. Comi um prato e macarrão? Sim. Cara, como assim, professor? Tá louco? Véio, você não come o prato de macarrão. Você come o conteúdo do prato. Então, nossa, bebi 3 taças e fiquei nervoso. Você não bebe 3 taças. Você bebe o conteúdo da taça, que no teu caso é corote. Beleza? Ita. Ó, cai no ita, velho. A engenharia brasileira está agindo. Gente, o que é engenharia brasileira? É todo um grupo de técnicos, profissionais e toda a equipe inteira que eu resumi, método e ideia mínima, como engenharia brasileira. Catacresis, você lembra, né? É no balanço do busão, no gingado da sanfona. O que atrapalha é o braço da poltrona. Véio, esses são exemplos clássicos de catacresis. Pedrialho, coroa do abacaxi, cabeça de alface. Como é o nome desse negócio que você está escrevendo aí, ó? Ah, folha. Folha não, folha é esse negócio verde aqui da árvore, tá ligado? Folha, cara, não é. Como é o nome disso aqui, então, que você está escrevendo aqui, ó? A bíblia. Não é bíblia, é uma prática. É uma geno. Gente, então, cara, é a catacresis da folha. A catacresis do caderno. Compre na papelaria um polestileno expandido, isopor, e um caderno com 96 catacresis. O que é catacresis, então? É o quê? Você não... É o empréstimo linguístico. Eu não tenho um nome designado para isso aqui. Eu chamo de pé da cadeira, pé da mesa, cabeça de alface, dentre de alho, batata da perna, coroa do abacaxi. E fique esperto com esses caras aqui, ó. Em especial para a palavra quarentena. Que nós estamos na quarentena já há mais de 40, né? Quarentena, por favor, ó. Fica quarentena... Estamos desde março, abril, maio, julho, julho... Ah, então faz tempo já. Até perdi as contas no matemático do meu forte. Enfim, gente, embarcar no avião. Ó, péssima caligrafia. Cali quer dizer bonita. Grafia escrita. Como é que pode uma péssima caligrafia? Que horríveis. Gente, e assim por diante. Então, embarcar no ônibus. Lembre-se, embarcar é entrar no barco. Beleza? Como é que você entra no ônibus, então? Embusar? Não, empréstimo linguístico. Eu digo embarcar mesmo, tá? Ó, enterrar o dedo no alfineto. Tem que terrar é jogar terra. O que é isso? Cara, tá cresce. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Gente, olha esse cheiro. Olha esse cheiro. Cara, se tivesse como olhar o cheiro, seria tipo Pearl Ranger, né, velho? Mas não tem como olhar o cheiro. Isso é sinestesia. Ó, sonora, luz colorida. Velho, cruz de sol. Tem como a luz ter som, o som ter cor, tinha no tempo do restart, né? Eu vou te esperar, aonde quer que eu vá, te levo comigo. Ah, ele tem uma voz muito áspera, um olhar doce, sai açúcar de certo, né? Ô, você consegue, eu não consegui ver teu áudio ontem, ó, peguei o celular e não consegui ver teu áudio. Cara, você não vê o áudio, isso é sinestesia. Isso é fusão dos sentidos. Ó, ele sentiu o barulho do olhar, velho. Como é que tem um barulho do olhar? Por que ele não tem barulho do olhar? Isso é sinestesia. Perífraze, fiz um macetinho pra vocês aqui, ó. Frase particular. Cara, como assim frase particular? Aqui tem alguns exemplos. Em vez de leão, eu pus o rei da selva. Em vez de rio de janeiro, cidade maravilhosa. Em vez de flamengo, eu ponho o melhor do mundo. Velho, e assim por diante. Então, cara, em vez de cão, cachorro, eu ponho o melhor amigo do homem. E assim por diante, ó. Última flor do laço, inculta e bela. Ouro nativo na ganga. Quem que é a última flor do laço, velho? A língua portuguesa para o Olavo Milac, cara. Na região do laço ali, nós temos o nascimento nas línguas românticas, né? As línguas que vieram do latim, quem? O português, espanhol, francês, italiano. E o Olavo Milac chamou a língua portuguesa de última flor do laço. E aí, aquela tua professora que estava aqui, e tem um blog, ela coloca assim, acesse o meu blog, ultimaflor do laço, ponto com. E daí você fica aqui, que viagem, ultimaflor do laço? Velho, quer dizer língua portuguesa, beleza? Antonomásia é um tipo de perifrase, só que é para pessoas, cara. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, volta, chassas. Ó, príncipe dos poetas, o poeta dos escravos, o rei do futebol. É o Pelé? Não. Tô brincando. É o Pelé, sim. Então, gente, esses são exemplos de antonomásia. O que é perifrase? Frase particular para cidades, objetos, animais, e assim por diante. Para pessoas, eu chamo de antonomásia. Chassus é o caminho, a verdade e a vida. O princípio, o início, o fim e o meio. Esse é Raul Seixas. Enfim, terceira idade. Cuidado, já reina o vestibular isso aqui, hein? Terceira idade é o quê? Frase particular para pessoas idosas. É, sim, uma figura de linguagem. Cara, fechamos a primeira lista já. Vamos para a segunda, vai. Figuras de som, cara. Começamos com anomatopeia, você sabe. Toque, toque, sniff, sniff, boa, boa. A-tim, crel, fof, tic-tac, ué, blá, blá, blá. Nhen, nhen, nhen. Nhen, 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 nhen. Eu quero tchú, eu quero tchá. São exemplos de onomatopeia. Tranquilo onomatopeia, né, moço? Por exemplo, o clássico está aí. Shclof, 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 shclof. Vamos lá. A-literação, velho. Por que se é tão grande? Porque é repetição do som de consoante. Vozes veladas, veludosas, vozes volúptas, os vezes... Vem, clássica, anote. Bota um asteriscusão nela porque cai bastante. A-literação, repetição do som de consoante. Chegamos numa terra feia, fria, fétida e fútil. Queremos explorar um EPG. O diabo danado deitado de tanque de abrura. O que é isso? D-d-d-d-d. Repetição do consoante. Comum na música, cara. Rala-ralando, tchã. Segura o tchã. Abarra o tchã. Segura o tchã. Tchugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Pronto, questão da UEPG, vai Marque onde está certo O diabo é mau, perverso Opa, ó Esperar fazer a prova, não são diabos, tá louco? O diabo é mau, isso é uma antítese Não vimos antítese, mas antítese é palavras contrárias Nada a ver O diabo passeia e pisoteia Véio, assíndeto Não vimos ainda Mas assíndeto é sem conjunção E aqui eu tenho conjunção Então não pode ser a 2 A maldade do diabo inundou o mundo Períferas é frase particular Não tem frase particular alguma Obviamente que as outras duas estão corretas Porque somatório tem que ter no mínimo mais de uma Pra você somar O diabo é um animal peçonhento Metáfora já vimos E diabo danado é itaditante, abrura, aliteração Beleza? Banda Mel, lembra? Como é que é a música do Banda Mel? Aê, 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 aê E, 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 e Véio, isso é assonância Repetição do som de consoante Assonância Repetição do som de consoante Beleza, moçada? Tranquilo? Também está presente na música, né? Vamos pegar a música clássica aqui Pronto E mais uma clássica É essa aqui que tem assonância e aliteração Pronto, tem as duas Beleza? Paronomásia Quando eu utilizo parônimos Palavras que são parecidas na escrita Parecidas no som E que eu utilizo de uma forma muito próxima Essa é a paranomásia Não tem muitas Não cai muito, né? O paranomásia, ó Espinafre de caçarolinha Confundir com a espingarda de caçar rolinha Véio, então Tipo, pode ser muito podre, cara Não cai Fique em suce E já era As metade da aula já foi Vamos lá Antítese Palavras contrárias Véio Bonito ou feio? Alto ou baixo? Fome em concorrentes Coisas boas? Quase segue o líder Não tem o Inter na frente por enquanto E coisas ruins lá embaixo Beleza? Tranquilo, moçada? Antítese é esposa do seu antônimo Palavras contrárias, tá? Não confundam, por favor Antítese com paradoxo O que é antítese? Palavras contrárias na mesma oração O que é paradoxo? Ideias contrárias, tá? Como assim uma ideia contrária? Essa já foi a questão do Enem, ó Feliz segunda-feira, Garfield A mãe de todos os oxímoros Vem, o Paro Garfield Segunda-feira E feliz são coisas Ideias contrárias Qual contrário de feliz? Triste, tá? Mas, velho Feliz Contrário de senhora feira Não é feliz Isso para o Garfield É uma ideia contrária Feliz e senhora feira Não combinam Se bem que ele só dorme, né? Cagato inútil Vamos lá Vem, então, ó Olha só Quanto mais eu trabalho Mais dificuldade financeira eu tenho O que é isso? Ser professor, né? Gui Esse é um paradoxo Uma ideia contrária, cara É a dor que não se sente É um contentamento descontente Cara, sonhar acordado Qual é o contrário de sonho? Pesadelo Sonhar acordado é uma ideia contrária Beleza? Ironia Fácil É você falar uma coisa e querer dizer outra Do tipo assim, ó Quem que é o animal que tá passando com um carro de som aqui na frente? Não Animal não Não posso falar isso que tá gravando vídeo Quem que é o esperto que tá passando com um carro de som na frente da minha casa aqui? Eu quero chamar a pessoa de esperto? Não, né, cara? Eu quero chamar de outras coisas e não posso falar agora pro programa no vídeo Isso é ironia Você fala uma coisa e quer dizer outra Nossa, como você ficou linda com essa roupa Isso é ironia, beleza? Ó Marcela me amou durante 15 meses 11 contos de réis Não era amor Não era amor Era Cilada Gente, o meu amor por vocês é tão grande, tão grande Que cabe num breve espaço de um beijo Existe amor? Não, cara Por quê? Porque não existe espaço no beijo, cara Isso é enganação Isso é trollagem, velho Meninas de 200 anos E é safadeza Vamos lá Eufemismo Coloquei o símbolo de São Paulo Por que eu coloquei o símbolo de São Paulo? Pra você lembrar É macete, cara É macete, macete O que que é eufemismo? É você suavizar Deixar a informação mais leve Mais suave Em vez de falar que O efeito roubou Eu digo que ele ficou rico por meios ilícitos Em vez de dizer que ele Morreu Eu digo que ele entregou sua alma ao senhor Em vez de dizer que teu filho foi expulso Não Ele foi convidado a se retirar É diferente É suavizar O Brasil não está em crise O Brasil sofreu apenas uma desaceleração Em seu crescimento Cara, isso é suavizar a informação Aparece na propaganda, ó Regule o trânsito intestinal E acabe com a sensação de barriguinha inchada Aqui tívia Tomou? Cagou É isso aí Então esses são exemplos É uma piada Aqui eu vou pular essa piada Depois eu tiro um print e lê lá É uma forma de você suavizar uma notícia ruim Mas vamos acelerar Vamos acelerar Dissemismo Não cai, cara Dissemismo é o contrário do eufemismo Eufemismo cai Anota e dissemismo não cai O que é dissemismo? É você falar na lata as coisas É você ser duro Eufemismo você suaviza, São Paulina O dissemismo você é ogro Você fala na cara da pessoa Mas quem é que vai querer dançar com um pintor de rodapé? Uma pessoa baixinha Isso é triste, cara Você detona Isso é bullying, tá ligado? Hipérbole Hiper Exagero Absurdo, cara Então a hipérbole é esse exagero? Sim Farei isso milhões de vezes Estou morrendo de sede Faz séculos que te espero Prosopopeia ou personificação Você atribui ações Não só a seres inanimados Porque você pode atribuir a ação de um animal para um objeto De um objeto para um animal, para um humano E assim por diante Eu posso dizer Chora, briora, implora, meu bem A viola chora? Não, cara Quem chora? O homem Que noite cruel Que que cruel? A noite? Não As mulheres Então, velho O mar castiga a praia Quem é que castiga? A supernani Beleza? Então, gente Esses são exemplos de prosopopeia O vento uivava Quem é que uiva? O cachorro Beleza? Então eu atribuo ações para outros seres Fique esperto que às vezes eu posso colocar no meu texto Uma questão de literatura aí Algumas palavras em letra maiúscula Luz Sol Sol Luz Amor Sei lá o que Então se eu coloco essas palavras com outra maiúscula Eu estou atribuindo ações como se fosse um endesalme 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 Da palavra Isso é prosopopeia Ou personificação Aqui animais conversando Me casei com sua mãe apenas por interesse Eu peguei as ovos e quero ir embora Você vai ter que se virar sozinho Não estarei aqui quando você precisar Boa sorte Estou chocado E ele foi comprar Um cigarro Um milho na esquina Apóstrofe É o chamamento É o vocativo Ó senhor Iluminai os meus alunos Ó mar salgado Quanto no teu sal São lágrimas em Portugal Apóstrofe É essa invocação Esse chamamento Num texto Cara já foi quase tudo Fop Fop Chegamos a segunda De construção Começamos com Polissíndeto E assíndeto O nome disso tudo Polivários A não O que então quer dizer Síndeto Lembra das orações Coordenadas Assindéticas O que é isso Sem conjunções Sem conectivos Beleza O que é polissíndeto Vários conectivos Parece que a dança gaúcha E cantei Dancei Vamos no salão E cantei Dancei Vamos no salão Esse bando de E, E, E Meu filho não estuda Nem trabalha Nem reclama Nem faz nada Nem, nem, nem Direção Nem, nem Polissíndeto Assíndeto O vento sunia As folhas caíam Vi Vi Venci Isso é orações Uma oração Orações coordenadas Assindéticas Por que assindéticas? Porque não tem conjunção Anota a elipse É importante Elipse é a omissão De um termo Que não foi citado Velho Olha só Como estávamos com presta Preferi não entrar Quem que preferi? Eu Cara, fomos ao Maracanã Quem que fomos? Nós Você lembra como é o chamado Esse sujeito Que está escondido? Eu chamo de sujeito Oculto Também chamado de sujeito Implícito Também chamado de sujeito Desidencial E principalmente chamado de sujeito Elíptico Por que elíptico? Porque eu fiz uma elipse Uma omissão De um termo Qual a diferença De elipse Para zeugma Está ali Elipse é a omissão De alguém Que não foi citado Zeugma É a omissão De alguém Que já foi citado Ele gosta de física Eu Vírgula De português Por que eu usei vírgula? Para evitar repetição Ele gosta de física Eu gosto de português Ela gosta de matemática Matemática Ele gosta Mas enfim Gente Para evitar repetição Eu escondi Eu pus uma vírgula ali Simbolizando o verbo gostar Esse é zeugma Fique esperto Que alguns vestibulares Chamam esses exemplos aqui De elipse Ah, o senhor está de zoeira Não O que é zeugma? É um tipo de elipse Então se cair isso aqui Para vocês E não tiver a opção zeugma Como correta E tiver elipse Você pode marcar? Sim Exceto algum vestibular Que nem esse aqui Por exemplo Que perguntou E tendo os dois Como resposta Certo Aí você tem que saber A diferença entre elipse E zeugma Beleza? Mas se não tivesse O zeugma ali Tivesse ali Sei lá Metáfora Por exemplo Eu poderia marcar Como elipse A resposta certa? Sim Porque zeugma É um tipo de elipse Beleza? Ah, vou entrar com o recurso Cara, mas ele deu as duas opções Né, cara Aí já complica o negócio Para o teu lado Pleonasmo Ah, o senhor Não sabe Subir para cima Entrar para dentro E descer para baixo Não, cara Isso é redundância Coisa feia Vício Pleonasmo E por falar em vício Eu tenho uma aula De vícios de linguagem Acesse o canal E vocês estão lá Beleza? Pleonasmo É coisa boa É algo muito bom Olha só Vamos colocar essa frase aqui Vamos deixar a frase assim Você terminou o relacionamento Você vai mostrar que você está bem O que você faz? Você vai no banheiro Escreve uma frase Não, não é Não, não Baixa Escrevendo espelho Esqueça O que você faz? Você vai no banheiro Faz um biquinho E tira uma foto Faz um biquinho E coloca a legenda assim na foto Eu conquistei minha felicidade Eu sujeito Conquistei verbo Minha felicidade é objeto Beleza Quantos likes você vai ganhar? Uns dois, três e tal Beleza A tua tia comentou Linda da tia E a mãe comentou Fofa Você não gostou disso A foto ficou boa? Sim Temos que mudar o texto Vamos lá Como é que eu mudo esse texto, cara? Vamos pôr a felicidade em primeiro plano, cara A pessoa lê a felicidade E vê teu biquinho E pensa que você é feliz no vaso No banheiro, quer dizer Então, cara Eu coloquei o A aqui, ó Para dar ênfase Repetir O que você já disse anteriormente Então, cara O que é isso? Isso é um pleonasmo Eu posso dizer Eu conquistei minha felicidade Eu posso dizer A minha felicidade Eu A conquistei Cara Isso é pleonasmo É você Fazer uma repetição Para dar ênfase, tá? Ali eu coloquei o exemplo do Eu ouvi com os meus próprios olhos Eu ouvi com os meus próprios ouvidos Isso é pleonasmo? Coisa boa ou redundância? Isso é um pleonasmo Por quê? Qual a diferença de você subir para cima? É redundante Ouvir com os próprios ouvidos Não é redundante, professor? Não Significa que Eu ouvi com os meus próprios olhos Ninguém me contou isso Então, esse com os meus próprios olhos É uma ênfase E não uma redundância Quiasmo não cai É o parente do pleonasmo Que não cai O que é quiasmo? É inversão em X, tá? O mais clássico de cobrar em prova É essa do Carlos Drummond Não cai, então relaxa Epizeuxia Só serve nome feio aqui Para aquele programa lá do Soletrando, tá ligado? O que é epizeuxia? É uma repetição De você utilizar a mesma palavra De uma forma repetida seguidamente Seus olhos verdes Os homens falam, falam Isso é epizeuxia Não cai Vamos seguir Anáfora Repetição de termos no início das orações Bem, a mais cruel das cenas A mais cruel das situações A mais cruel das missões Tem aparecido bastante anáfora É comum ela em músicas Selecionei aqui uma do Rei do Gado Sou desse chão Onde o rei é peão Não, outra música Essa aqui, ó Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Espera, hein? Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Liquei Quando me chamou Elf Eu não sei o nome dessa música Deve ser anáfora Ou quando, tá? Mas a música inteira Começa com quando? Sim, cara Isso é um exemplo de anáfora Ó, aqui É como não mergulhar no rio E não se molhar É ter estômago vazio E não almoçar É ver o céu se abrir no estilo E não se animar Aham, aham Vocês Te ver e não te querer Ninguém mais sabe essa música Triste Foi uma zovinha Olha a explosão Quando ela bate Que a banda no chão Quando ela Esse Quando ela Quando ela Quando ela Isso é Exemplo de anáfora Beleza? Anáfora Repetição de termos no início Epífora Repetição de termos no final Não sou nada Nunca sei nem nada Nada, nada, nada Nada, nada Anadiplose Não cai isso aí, cara Termina uma frase Com uma palavra E começa com a mesma Repetição seguida Epizeuxi Só que começa e inicia Então eu chamo de anadiplose Não cai Anacoluto é mais interessante, cara É aquela quebra da expectativa Né? Você começa a falar uma coisa Por que luto, professor? Por que a Ana está acoluto? Porque a Ana começa a falar de uma coisa E de repente ela fala de outra Tá ligado? Normalmente as profissões de filosofia são assim Eles começam a aula Porque a Revolução Francesa E começa a falar de política Não tem a ver, né? Mas começa a falar de futebol De cachorro De papagaio e periquito De cachorro E daí viaja, cara Quando você terminou a aula E você está discutindo Se o mundo é redondo A terra é plana E assim por diante Então anda com luta É isso Você começa a falar uma coisa E de repente Dá aquele choque E começa a falar outra coisa Crianças Como ter paciência para elas A pessoa, tipo Dá as crianças Escolhendo assim Ué, tá ligado? Não faz sentido Conselhos Se fosse bom Eu daria Ah, velho Dá licença Isso é anacoluto Um exemplo Dessa quebra da expectativa Tá aqui, né? Dá um prazer bem grande Meu pai Nossa, deve ser um Eques poques Acontece Isso é A quebra da expectativa Litótes É afirmar o positivo Pelo negativo Eu digo Ela não é tão mal Assim e tal Ela é mal Mas isso tem É meio boninho Um pouco, né? Mas ele É você Afirmar o positivo Pelo negativo Hipérboto Não confunda Hipérboto Com hipérbole Hipérbole É exagero Hipérbato É a inversão O exemplo melhor Que eu tenho É esse aqui Qual que é a ordem natural? Sujeito Eu Verbo Cuido Dos meus problemas Sujeito Verbo Complemento Eu comecei a oração Complemento Verbo Sujeito O que é isso? Uma hipérbato Inversão da ordem natural Quando a inversão É muito grande Eu tenho outro nome Para isso Olha uma questãozinha Aqui da Wayne Amo o donauta O doloroso grito Que zona é essa, cara? O que é o sujeito? Eu Amo o que? Sujeito Amo o que? O doloroso grito Donauta Cara, que loucura Não faz sentido Essa frase Está tudo Invertida a ordem Então É um exemplo De hipérbato Por exemplo, o clássico É o Ouvir no Ipiranga As margens plásticas De um povo heróico Brado Redumban Velho Quem que ouviram? Eles O que eles ouviram? O grito do povo É assim por diante Então, ó As margens plásticas Do Ipiranga Nesse lugar As pessoas Estavam lá Ouviram O brado Grito de um povo Beleza? Então Essa inversão Na ordem natural Eu chamo de Hipérbato Quando a oração Ela está muito Difícil de entender Eu chamo de Sínquese É uma inversão Muito forte Ó Um cãozinho Tinha um paulo Fofinho e peludinho Que bagunça é essa? Essa é a sínquese Gradação, velho Muito fácil, né? O trigo nasceu Cresceu Espigou Amadureceu Colheu-se Gradativamente, né? Olha lá no céu Eu passo Avião Não, capitão Coé São exemplos de gradação E o último de hoje Prometo Silepse Anota Asteriscozão Esse é um dos mais Queridinhos Estribulares e concursos Por favor Silepse É uma concordância Ideológica Eu tenho três tipos De silepse Silepse Pessoa Dizem que os cariocas Somos Cara, que zona é essa? Professor da louco Gente, quem que somos? Nozes Cariocas Não é nozes São eles Como seria A concordância gramatical Correta aqui? Dizem que os cariocas São porcos, né? São poucos dados Os juízes públicos Mas quem que foi o retornado Que disse isso? Ô, tá louco, velho? Machado da Cisca Machado da Cisca Também era carioca E também era porquinho Então ele se colocou Dentro da coração Pode fazer isso, Arnaldo? Cara, até pode Mas É uma concordância Não gramatical Ideológica Silepse De gênero A bonita É um gênero feminino Beleza? Porto É uma palavra Do gênero masculino Tem concordância aqui, cara? A bonita Porto Velho Sem chance O bonito Porto Velho Então a bonita Cidade Aí estaria correto, tá? E silepse O casal Resolveram Cara, casal É singular Resolveram É plural Pode isso, Arnaldo? Né? Concordância Ideológica Questãozinha Vai lá O casal Convencidos Pela propaganda Compraram Véio, o que é isso? Silepse Inúmero Compraram o quê? Joias e doces E roupas E sapatos Essa repetição de conjunção É policíneto Ó o casal aí Ó o casal aí Vamos lá Pra fechar Questãozinha Todos sabemos Todos sabemos Ou todos sabem Eu também sei Então todos sabemos Isso é uma silepse Somos aves Metáfora Gados são animais dependentes Nada a ver Metronímia O melhor amigo do homem Isso é o cachorro Perífrase Só que terceira idade É antonomásia Então dá certinho Tranquilinho Vamos lá Último slide Vai Fiquei sabendo Que mais da metade Da população mundial Somos crianças Por que a Mafalda Disse isso? Porque ela também É uma criança Apesar de ser um ser Alienígena Com 300 mil anos E tudo mais Ser uma véia Psicótica E tudo mais Mas enfim Ela também é Uma criança Gente Fechamos Cara Trabalhamos As figuras Que mais caem Divirtam-se Pratiquem essa desgraça E aí Já eras Beleza Moçada Sussão Fechou o pacote Então Muito obrigado Pela sua atenção Que foi dispensada Até nos próximos Encontros Nos permitidos Tchau Povo E A